Léo da Baixada, MC Playson, nós tá tipo como DJ Nino? Fala aí, pesadão! Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma multiplica nota de 100 Tipo como, destaque onde chega chama atenção O bonde é fé em Deus Tipo como, pesadão! Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma multiplica nota de 100 Tipo como, olha a picadilha dá uma tensão O bonde é fé em Deus Tipo como, pesadão! Então tá, tá suave Tá, tá suço hoje Os meninos tá curtindo É Big Apple, Red Bull Então vem, vem novinha Comigo que é vida Tem sonata, tem elanda Quer ir de santo ou captiva Pode escolher Hoje você é bife Escolhe a nave, eu escolho o lugar Escolhe o champanhe, eu escolho a suite Tamo roubando a cena É, eu sei que tamo Desfilando, passando e bordando Tamo de carro do ano Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma multiplica nota de 100 Tipo como, é o destaque onde chega chama atenção O bonde é fé em Deus Tipo como, pesadão! Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma multiplica nota de 100 Tipo como, olha a picadilha dá uma atenção O bonde é fé em Deus Tipo como, pesadão! Tem de 20, 50 e tem nota de 100 No fim, gente, a inicial na taça é champanhe pras neném Elas viu, sorriu, nosso estilo elas curtiu Piscou, comentou, não aguentou Quando eu passei ela fez piscil R.R. Honda 1000 S.L. K. 200 Nós é zica do bagulho Tipo, top do momento Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma multiplica nota de 100 Tipo como, é o destaque onde chega chama atenção O bonde é fé em Deus Tipo como, pesadão! Tipo como, só onça no bolso me sinto bem Tipo como, firma multiplica nota de 100 Tipo como, olha a picadilha dá uma atenção Bom dia, fé em Deus Tipo como, pesadão! Tão, 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 tão Tipo como, pesadão! Tipo como, pesadão! Tipo como, pesadão! Tipo como, pesadão! Tipo como, pesadão!